A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 pequena coisa é que se torna. Você é um homem que você tem um homem, você tem um homem que você tem um homem que você tem um homem. Você não pode deixar ele. Se você não vai com ele, então, os homens vão falar com os homens que vão para o nosso homem. Você tem que irá para você. E você vai. Amém Pín Névin E aí 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 como ele Rahul must be drunk He wasn't drunk Ele disse algo Ele disse algo Ele disse algo Ele disse algo Não pode acontecer de você Não pode acontecer de você Darlene Meu Deus O que você não é? Você não é? Você é o meu amigo Você é o amigo Quem eu precisava entender Ele disse algo Você não quer dizer Você não quer dizer Você quer dizer Você quer dizer Você quer dizer Ele disse algo Ele disse algo Então... Meu pensamento é preciso Mas... Mas... Você tem pensamento Você tem pensamento Vamos para a parte Eu não vou para você Eu não vou para você O que você está fazendo? É a nossa parte Nós somos a host Por que é que é uma parte Eu estou esperando? Não tem imagem Quanto é? Deja É que eu não vou para você Vou para mim Nós somos a parte de Rahul Nós somos a convidção Vamos para eles Eu nãoでしょう Você que vai para ela ÀsCP Para mais Eu não vou para você Eu sei Oh, que eu que eu Que eu que eu Go to hell, go to hell! Chuti chuti batam koneghar, you try to blackmail me? I kiss me sari. Why don't you try and be a little broad-minded? You regret. Bacchatao ge tum. This is not my honor. No place in my home. Go back to India, get lost! Go to hell! Ma'am, Raghu saab has said that you will go to India. Your father would not want to do anything you want to do. Let's go. No place in my home. No place in my home. Ragu, bachaaj! Dr. Raghu, bachaaj! He's alright. He's nothing but his knowledge. But... What? He's married. Yes. He has children. And now, it's not. I'm sorry to say, Mr. Bajaj, que ele é um normal婚ista de vida, mas ele não pode tornar um pai. I'm sorry. 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 I forgot my diary. I'm sorry. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O? O que? O que é? O que é? O que? 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 O que é? O que? 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 O? O que? O? 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 O que? O? O que? O? 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 O?